Os dois adolescentes, ambos de 17 anos e moradores do bairro Coméia Parque, foram apreendidos no finalzinho da tarde desta terça-feira, após roubar o celular de um estudante de 18 anos no conjunto Rio Claro 1. O celular da vítima foi recuperado e o segundo aparelho, esse menor, que estava com um dos envolvidos, também foi apreendido para averiguação. O estudante, que prefere não aparecer, conta que está cursando o quarto ano de agrimensura no IFG, unidade Flamboyant, e após ter cumprido seu horário de aulas, retornava para casa. E ainda nas proximidades da instituição, foi surpreendido pelos marginais e teve o seu aparelho de celular roubado mediante graves ameaças. Eu tinha acabado de sair da escola, estava a caminho de casa, e a caminho disso foi abordado por os dois mediantes. Roubaram meu celular e me ameaçaram de morte se eu não entregasse. Eles chegaram por trás, como foi? Sim, os dois me abordaram por trás, segurando meu braço, me entregar o celular e pedindo o celular. Em seguida você procurou meios de acionar a polícia? Sim, eu já liguei para a polícia e eles já vieram rapidamente. A partir do momento que eles já vieram, já vieram com os dois miliantes. A partir de aí já começaram a procurar o celular e de volta por mais ou menos 20 minutos, já chegaram com o celular e já foram encaminhados todos para a delegacia. Você ficou feliz com a recuperação do celular e esperava, sim, por essa ação rápida dos policiais? A velocidade que eles fizeram foi muito rápida, eu não esperava tanta velocidade, mas eu fiquei muito agradecido. Eu queria muito agradecer aos dois policiais que fizeram isso e ficar eternamente grato. E que isso fique de aviso para todo o pessoal do IEF, tomar cuidado com o celular, que está difícil. E seu celular está avaliado em quanto? Mais ou menos em R$ 800. Esse tipo de roubo tem sido uma prática bastante frequente nas proximidades de unidades de ensino, quando da saída dos estudantes após o término do período de aulas. E, segundo os policiais, soldado Eliezon e soldado Porn, que fizeram a detenção, os dois adolescentes estariam envolvidos em vários desses roubos. Eliezon e Porn contam como foi toda a ação policial no caso, desde o momento do acionamento da guarnição, até a recuperação do celular roubado do estudante. Fomos encaminhados aí via Copom, está deslocando ali no colégio IEFG. Dizem que houve um assalto ali de dois menores. Subtraíram o celular de um aluno que estava saindo do colégio. Diante do fato, deslocamos até o referido endereço lá, pegamos as características dos mesmos e começamos o patrulhamento. Localizamos os indivíduos, fizemos abordagem nos dois. Até o momento não tinham constatado nada com eles. Aí solicitamos o apoio de uma aviatura do CPEG, com o sargento Fausto, sua equipe. Fizemos uma varredura no local lá, próximo. Encontramos o celular no terreno baldio. Diante dos fatos aí, deslocamos com os dois e a vítima, até o 14º da RP, para estar aí tomando as medidas cabíveis. E lembrando bem, Valter, já é o vigésimo celular que essa dupla aí tem subtraído dos estudantes que saem da escola. O pessoal fica atento aí com esses dois indivíduos, que eles só ameaçam, dizem que tem arma, mas não tem arma não. Só que no momento do assalto, a pessoa fica com medo e não reage. E só relembrando aí as vítimas, está deslocando aqui na delegacia para estar reconhecendo algum celular. Nós não recolhermos muito celular com ele não, sabe? Provavelmente já deve ter vendido bastante já, desses celulares que eles já fizeram o furto. E para estar vindo aqui reconhecer, para estar tirando alguma dúvida com o delegado aqui de plantão. E no caso em epígrafo, de pronto, eles foram reconhecidos pela vítima? Positivo, positivo. A vítima reconheceu os dois no ato lá, que a gente já... foi questão de rápido, né? Foi questão de cinco minutos, a gente estava com os dois indivíduos em mão já. Indagados mesmo que informalmente, soldado pela sua equipe, eles alegam alguma coisa quanto ao fato de estarem furtando ou roubando esses celulares nas portas das instituições de ensino? É, ele só alega aí que roubou este celular hoje, né? Mas provavelmente aí ele subtrai esses celulares, vende e troca, ele é o usuário de entorpecentes, né? Provavelmente vende e troca em troca de entorpecentes. E pelas características que as outras vítimas descrevem, embora aleguem ser o primeiro, há evidências de que eles estão envolvidos nos demais? Positivo. A gente já tinha as características deles, já tinham várias denúncias já, já estávamos com ele no encalço já. Era só questão de tempo para estar pegando eles. E já tem alguma deliberação aqui na delegacia? Não, estamos esperando o delegado de plantão aí para ver o que ele vai deliberar. Como foram pegos neste caso em situação flagrancial, provavelmente vão responder pelo ato infracional de roubo. É, vão responder, só que infelizmente são menores, né? Provavelmente vai ser liberado aí em diante dos pais. Os dois adolescentes foram autuados por ato infracional de roubo qualificado e permanecem acomodados na delegacia enquanto aguardam por vaga de internação no sistema socioeducativo do Estado. No caso de não surgir vaga, eles serão liberados.